Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. Estamos na cidade de Ipiruíbe, na sede do MC Epidemia do Asfalto, que nos deu o apoio hoje. E a sede aqui é espetacular, pessoal. Olha aí, olha o nível. É a epidemia do asfalto. Olha a estrutura que essa galera tem aqui. Caramba, é uma estrutura espetacular. Isso tem tudo, até ferramentas aqui. Lava-jato. Olha aí, pessoal. Uma oficina completa, eles têm aqui. Epidemia do asfalto. Eles disseram que aqui, eles fazem até carnaval. Então, vou subir aqui para ver o que tem aqui. É epidemia da estrada. Da estrada. Da estrada. Olha lá o nome. Vamos colocar o nosso adesivo aí, né? Olha aí, ó. É uma estrutura espetacular, viu, pessoal? Eles têm bandas aqui. Olha, tem o que você imaginar. Um motoclube. Aqui é um motoclube. Vamos subir aqui. Olha, pessoal. É um motoclube mesmo. Aqui tem piscina, bar, salão de festas. Olha aí. Que legal. Isso fica na cidade de Piruíbe. Epidemia da estrada. Legal, pessoal. Legal. Ainda estou bom? Estou atleta ainda, não estou? Estou atleta ou não? Está bem, hein? Ah, legal. Desceu os degraus correndo. Ah, legal. Vou subir. Valeu, campeão. Bom dia. Rapaz, já vi que eu sou motociclista mesmo. Eu corri, viu? Esse é o presidente. É o presidente? Valeu, meu irmão. Eu já vou aí falar com o senhor. Olha aí a trávida. Prazer, volta e já ir para falar com o senhor. Olha aí. Bom dia. Olha aí. Existe vários epidemias da estrada. Piruíbe, São Paulo. Vamos lá. É uma estrutura legal. E o motociclismo agradece, né? Já deixamos aí A nossa Olha aí. Já saí correndo ali. Quase cai, mas não caí, tá? Galera fazendo filmagem aí. Nós estamos juntos, né? Então, presidente. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. É o presidente.